E aí pessoal, beleza? Eu sou Nauan e hoje a gente vai até continuando a nossa série de Guardiões da Galáxia. Então a gente parou aqui no episódio anterior, eles já estão até falando um monte de coisa. Foi bem daqui mesmo que a gente parou. Vocês viram esses diálogos ali, eu nem sei se eu já tinha ouvido. Vocês também, né? Vamos ver se a gente consegue resgatar o Groot agora, que a gente vendeu ele, né? No episódio anterior. E digam aí se vocês estiverem gostando do vídeo. Compartilha com alguém que possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando para não perder os próximos episódios. Isso aqui eu já não tinha feito mais, ó. Isso é intente de inspirar o medo em seus adversários. É um crime de eficiência, é o que é. Não parece muito confortável, né? Dê-la o velho laser, Quil. Vê se você pudesse encontrar uma fonte de energia ou algo. O que? Será que os controles estão no trono? Eu não entendi onde é que é o trono, não. Talvez há um padrão de controle dentro que você pode hackar. É possível. Vamos lá, amigo. Ok, Drax. Tente de清ar aquele rubble. Às vezes. Vamos ver o que está acontecendo lá. Você acha que poderia ter feito mais sucesso com isso? Claro, claro. Mas você não me perguntou. Ok, eu vou enviar o esquemático para o seu advogado. Apenas siga o trono e me diga quais junções para se mudar. Uh, aqui? Acabou. Legal. Ups. Isso foi o Suc-Narff Soothing Sounds, volume 2. Eu acredito que essas são chamadas de mating monstros. Ok, isso é um pouco louco. O que é isso, Rocket? Passe e pôr. O que é? O que é isso, Rocket? O que é isso? Eu sei que é eu. E agora? Ah, aqui. Ok, aqui. E aqui? Ok, isso funcionou? Está em half-powerment, mas eu não tenho o suficiente para mudar o circuito ainda. Tem que ter um segundo nodo. Ok. E aqui? Ah, mas agora como é que a gente faz para ligar os dois juntos, cara? Né? Sabe? Esse. Meu Deus. Que medo o bicho indo correndo, cara. Tá. Que massa esses inimigos aqui são legal. Amém. Ó. Oh! Oh! Oh. O que é isso? Estamos tão felizes que essas paredes estão com o som! Estou feliz que isso foi assustado! Um peão mais trabalhando para Hellbender! Isso não era ideal! Ei, sem witnesses? Sem problema! Talvez Hellbender não se esqueça! Estou feliz, né? Eu posso chegar até o trono agora! Eu espero que esse panel realmente funciona! Porque eu estou fora de coisas que eu tenho aqui! Claro que isso vai funcionar! Obvio que isso vai funcionar! Obvio que isso vai funcionar! Veja? Acabou! Esse é o errado elevador! O que? Ele está certo! O outro lado do outro lado! Bem, é o único que nós temos, querido! Vamos lá! Estamos quase lá! Eu tenho que dizer, isso está indo bem lento! Isso foi um pouco menos que lento! Ok! Sim! Nós tínhamos aquela uma espécie, mas pelo menos ninguém levantou o alarme! É isso que você chama uma espécie? Isso vai ser um espécie de sair daqui! O que? Uma espécie? Uma espécie! Certo! Certo! Não é isso! Algo está errado! Certo! Mais guardas! Eu daria uma espécie, Peter Quill! Vamos lá! Você espécie de câncer! Aqui é Stealth então de novo! Aqui é Stealth então de novo! Certo! Certo! Ninguém mais tem uma espécie de ruim de repente! Certo! 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 Você disse que estamos quase lá! Eu tenho certeza de que ele está bem! Você não vai ter uma espécie de câncer! Groot! Isso poderia ter sido melhor! Poderia ter sido pior! Pelo menos ele não levantou ninguém no caminho! O rodentos tem pequenos pedidos! Certo! Quero que ele vai acessar! Como ele faz isso! Nós não somos aqueles que estão com a costura de jantar. Esses bichos? Ninguém mais pensa que o tracker Groot pode ter ido mal porque eles... Não! Não pense nem assim! É mais plausível que o tracker foi descobrido e foi destruído. Bem, isso é melhor, eu acho. Rocket, espere para nós! Não espere. Obrigado Drax. O que está com esse lugar e sem railings? Parece que eles trouxeram o arquiteto da Star Death Star. Eu não sou familiar com essa instalação. Nós deveríamos separar. Por que se separar, cara? Curiosidades. Tá. Tá, eles foram por ali... Tá, vão por aqui então. Eles querem se separar? Por mais que seja meio errado? Puxa, tá ali? Mas eu quero ver esse piru aqui primeiro. Ele é bem bizarro. Vamos lá pro grutinho. O que é? É fácil, cara. Eu vou te dar de fora. Uau! Ei, não vamos nos arrastar. Passem-nos. Passem-nos. Eu vou te arrastar o perimetro. É muito pesado. É muito pesado. É muito pesado. Quem sabe? É isso. Dressa como o Arago drop, cara. Passem-nos. Em três, dois... Passem-nos. 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 Passem-nos mais tarde. Mas... Foi bom ter você de volta, Groot. O que precisamos é... Um... Eu acho que Groot sabe o caminho. Ele ficou bravo. O que está acontecendo? Diga algo. Você está bem, Groot? Passem-nos, Quil. O que é que é que você fez? O 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 que é que você fez? Eu não sei. Ele traumatizou. Exatamente. É isso, grande cara? Você está doido? Se você fez uma coisa aqui. Tadinho do Groot, cara. Se foi ele mesmo. Se quiser dar uma lida aí eu vou passar. Vou dar uma pausa se vocês querem dar uma lida, né? Eu não sei. 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 Ficou espadas ou coisas téticos estranhos. Tem que se fazer isso aqui. Vamos chamar de um lado a lado a lado com essa coisa. Meu Deus, que tipo de criaturas que mesmo o Hellbender mantém na caixa? Eu acho que eles são mais como pães, você sabe, como um zoo. Eu não me conheço com esse conceito. É um lugar onde eles mantêm animais wilde em caixas? Eu não sei o que eu estou aqui, porque eles são os conceitos da prisão. Oh, olá! Fica! Só... Fica! Vamos lá, grande cara, não se acolhe. Eu te disse, deveria ter sido eu nessa caixa. Tá. Eu acho que a gente viu tudo assim, talvez. Vamos lá. Peraí, peraí. Não aguento. Aqui a gente tinha olhado já. O que você quer dizer? Oh! Vamos, fala comigo, blá. O que aquele Badoon Flaar poderia fazer para você? O que aconteceu será? O que aconteceu será? Hum... Crap. Guardiões da Galaxia. Você cristãs pensaram que você poderia me chorar e não morar de consequência. Grote. Grote. O que um de vocês acharam que era legal para confiar sua escolha absurda para um Flora Colossus? Você chamou ele amigo, mas você ignorou sua própria natureza, sobrevive o fato de que ele é... O pior lixo da história! Eu te disse! Ele não pode apenas pretend ser monstroso! Para o seu crédito, ele mantinha seu segredo por quase uma hora! Senhora Helbender, deixe-nos afetar isso honravelmente. Eu vou enfrentar você no combate. Honravelmente? Sua oferta é valiosa, destruição. Não há me escapar de minha fé! Eu posso trabalhar com isso. Duela, feice em eles! Eu sou! 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 Dali das Trevas! Ok! Isso é... Um monstro verdadeiro! Bem, vamos fazer ele realmente morto! Ah! Cara, muito massa! A música é épica! O jogo é muito bom! Então tá, o que a gente faz aqui? Hum... Espera ele bater no chão e daí chama o Rocket, né? Como é que tá o life dele? 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 Me resgatou! Me resgatou! Tá! Vamos ataca um! Acabou tudo os... Ops que eu podia dar! Tá no fim já será o life? Deve ser só essas... as duas patas... Deve ser só essas duas patas... Ah! Final era errado! Cura! Cura! Tá quase carregando de novo! Por que fica parecido que isso aqui tá me limando de um Super Mario Sunshine? Para quem jogou o jogo vai saber do que eu tô falando, a referência é muito parecido. Não! Não de novo! Certo de brincar com eles! Enda-se! Certo de brincar! Não se esqueça do grande! E se esqueça das protrusões espinhas! Não tem que me dizer duas vezes! O que vai acontecer, Peter? Ei, Quilt! Quer ver algumas ferramentas? E aí, qual que é o botão do... Esqueci o botão de usar uma coisa gelada. Era R1? Pera aí, eles estão dentro! Pera aí! Pera aí! Agora! Pera aí! Vamos fazer isso! Esqueci! Aush! Quantas vezes eu tenho salvado sua boca agora? O que eu ia fazer sem você, Rocket? Tá, acho que acabou. Chegou mais bichos, tem que... Tem que focar nas patas dele, senão não vai dar. Os bichos vão ser infinitos, já entendi. Eu acho. Segura, Groot. Boa. Acerta as patas do bicho, gente. Destruir o corpo! Não acredito, não. Você deve ser, Rocket. Quase terminou um deles. Essa é a sua chance, Groot! Coração! Corte-te! Falta um só, hein? Agora, desculpe-se! Agora, ataca! O que é o próximo, Peter Quill? Demora, corte-os! Corte-te! 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 Ah não, não deu tempo. Tô de segurar o braço. Corte-te! Não dá pra chamar agora. Agora! Corte-te! Tem que ser em outra hora? Amei agora, mas não deu tempo. Temos que saber como manter a força. Ah, corte-te! 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 Ok, estou bem. Deixe-nos continuar em forma completa! Isso é um ataque para ele! Corte-te! Muita-te! Corte-te! Não pode deixar a força de força! Há muito tempo tempo que eu coloquei em uma coisa! Corte-te! Corte-te! Estamos fazendo progresso! Corte-te! Ela ainda está escondendo atrás de alguém mais! Meu irmão! O que eles fizeram para você? Agora é só eles sem as patas. Eles podem ser usados! Não! Encontre eles! Ok! Peter Quill! Encontre-me! Como assim? A última vez que alguém foi roubado! Só cai um rocket! Ei, cara! Nós perdemos você por um segundo! O que está próximo, Peter? Claro que esse carro é morto! Talvez ele esteja comendo os caras do chão! Meu Deus! Ei, Guil! Eu acho que o maior cara tem visto as estrelas! É por isso que estou aqui! Eu não posso atingir no meio! O Unido é morto! Está um caos demais! Estão prontos! Estão prontos! Fique-se com isso! Meu Deus! Que caos que está isso aqui? Eu disse que retornem o centro! Está indo, eu acho! Não vou tentar, não! É, você está bem! Agora, volte lá! A explosão será útil! A explosão será útil! Você só vai demorar o inédito! Errou! Como assim, Drax? Minas explosão vão desligar! O gelo! Oh, desculpa! Isso foi muito perto! O que foi isso, Peter? A explosão precisava de ajuda! A explosão precisava de ajuda! Pegue um espaço! Aquele carro vai explosar! Opa! Agora foi! Agora pegou! Você também é muito calor! Você não está muito calor! Você está muito calor! Não! 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 Todos, pegam uma bicicleta! Uau, cara, um pedaço! Ainda temos que sair daqui e ir rápido. Todos, caem em! Agora, isso foi uma bicicleta. Não há tempo para celebrar. Nós fizemos um erro. E um monte de dinheiro. Não há de escapar, Lady Hellbender. Vamos ver sobre isso. O que é? Gente, espere! Os pés são meus! Guardiãs da Galaxia! Vamos! 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 Ela vai nos cair até o fim do universo. Quem nos dá, Skut? Nós saímos com o dinheiro, não é? Só depois que a Trio nos abençou. Eu sou Groot. Eu não falo Trio. Ei, você tem um problema com o Groot. Você tem um problema com mim. Ué, 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 um problema ao mesmo tempo. Lady Hellbender vai procurar sua revenge. Marquei meus palavras. Então ela vai ter que ir em frente. Primeiro eu tenho que chamar a Corel. A mais que nós conseguimos pagar essa fine, a mais melhor. Sim, para que nós possamos voltar a focá-se no ser morto. Isso é estranho. Isso é tudo que você acha, Rodent. Não, eu também acho que sobre bombas. E boos. Bombas made out of boos? Niki! É verdade? Eu realmente me lembro. Há algo errado com a conexão. Você pôs a coisa? Sim, não tem a bola. Niki, sua mãe está aqui. Eu realmente preciso falar com ela. Ela está com mim. E com mim. Eu tenho que ir embora. Eu fui para a Quarantina Zona. Eu fui para a Quarantina, e eu fui para a Fog. Eu fui para a Quarantina Zona. O que eu fiz? O que eu fui para a Quarantina Zona? É, eu fui para a Quarantina Zona. Eu fui para a Quarantina Zona. Eu falei que eu estou desenvolvendo. Eu sou para a Quarantina Zona. Eu não tenho que ir embora, não sei. Eu acho que algo aconteceu com a Quarantina Zona. Sim, é isso que ela foi passada. Ela está se colocando. Eu vou fazer isso. Sim, sim. Você está colocando. Eu vou procurar. O que é isso? Ele matou tudo! Ele matou tudo! Eu acho que Coral confiscou tudo. Claro que não. Como com a sua técnica, Rocket? Oh, o Gordão ficou bem, mas não a estúpida Lama! E agora o Flark e a Rays Flark por causa disso! Eu prometo que vamos ter fixado em breve. Como você promete ter sua filha para ir fácil em nós? Sim, ok. Ei, isso não é verdade. Você sabe o que não é verdade, Quil? Ser o único que realmente parece dar um escut sobre o Milano. Olha, galera. Precisamos do Dock para fixar o Array. Falei, eu conheço um cara que não é que tem as partes que precisamos. E ele pode sair dessa nova-track cheap. Nós não podemos abandonar o filho. O comportamento era erratic. O Lama é que você tirou a corda, então é provavelmente apenas uma boa conexão. E se eliminar o tráquer, Coral vai garantir que toda a Nova Corps fleet está nos alerta. Gamora está certo. Nós fizemos a promissão. Eu fizemos a promissão. Para que você tenha que ver onde Coral está. Nós pagamos a fine. Quil, você está brincando de mim. Então, nós não precisamos continuar olhando para a Nova para o próximo trabalho. Para o próximo trabalho. Digo, Canto ele não vai estar passando por esse planeta. Não está com um cão de cão de fria. Porém, o que você tem que ver com esse rosto? Digo, Digo, Ele está com um cão de fria. O árbitro não tinha removido. Você acha? Essa coisa vai vir. Eu preferiria, se você fosse reframado... Eu preferia não ter que removê sua arma. O que? Por que você importa agora? Nós a removamos do seu habitat natural. Agora devemos atender à sua necessidade. Sim, como se... Eu ainda tenho esse arraia para reparar. Podemos conversar por um segundo? Sim, claro. Vamos conversar. O que você disse antes de Secnar, sobre mim dando muito para a equipe, e você fazendo isso para mim. Você quer dizer isso? Todas palavras. Então, como quando eu te digo como sair dessa maneira fácil, você põe meu advogado e põe para Nova Corps? Rocket, por favor. Porque eu não sempre tomo seu advogado, não significa que eu não escuta para você. Nós somos uma equipe, todos têm uma opinião. Então, você gostaria de ouvir Gamora? Gamora? Gamora sabe sua coisa, mano. Ela é o navigador. Ela é o navigador. Ela é o navigador. Ela é o navigador. E... ...comets. Ela é o navigador. Ela é o navigador. Algumas. E Gruta é o... ...especial vegetação especialista. Ele é um opinionado, também. E Drax? O que faz ele tão bom? Ele é... ...tactico. ...tactico. O cara é tão... ...tactico. E aí é eu. O grumpo Flarkhole, que fazia equipamentos. Vámonos. Você é um membro valioso desse equipe. Nós começamos isso juntos. Agora precisamos fazer algo de lucro. Algumas duras. Algumas duras. Algumas duras. Algumas duras como você sugere. Mas se nós não pagamos essa fine, Nova Corps vai para nós. Como nós fazemos dinheiro então? Talvez pagar nosso fine faz algum sentido. Exatamente. Então, vamos só continuar com isso e continuar. Certo? Vamos ver. Aí. Feliz agora? Estamos prontos? Não. Não. Agora eu quero comorregar isso. Não. Agora eu quero comorregar isso. Vamos ver. A gente juntou... É. Não juntamos tanta coisa assim não, né? 190. Aqueles... As bolinhas, né? Vamos ver, ó. Aqui é arma alimentar. Aí. Traje. O que vem no traje? Traje. Traje os componentes. Aumenta a regeneração do escudo. 33% por segundo. Escudo? O que é o escudo, cara? Não cheguei a notar o escudo. Vamos fazer isso, será? Não vou usar isso, mas vai, vai. Aqui você vai. Cotas. Tentar quedas quando o inimigo tentar derrubar. Ficou perfeito. Desacelera brevemente o tempo em esquivas. Vou botar isso aqui. Gostei. Só que aí acabou todo o dinheiro, né? Acabou todo o dinheiro, né? Ó. Agora o seu versor pode escanear inimigos. Ele fornece pistas de como derrotá-lo. Sempre desacelera quando você escaneia um inimigo. Ah, temos o acelerador quando a gente escaneia ele também. Ah. Falar com o Drax aqui, vai. Ah... Penha para suas pensões? O que é uma penha? Ah... É dinheiro. Como unidades. A palavra significa que eu pago para saber o que você está pensando. Nós devemos usar a nossa criação para pagar a nova corpina, ou nós risquemos... Drax. Só me diga o que está acontecendo. Eu estou percebendo que eu não sei o tanto quanto eu pensava que eu fiz. O visito para Secnarf IX não era o que eu esperava. Porque Lady Hellbender não é uma gigante? Ela definitivamente não. Mas... Isso é só parte disso, Peter Quill. No caminho para a sua fortuna, eu percebi que muitos dos meus pensamentos sobre essa equipe também foram incorrectas. Realmente? O assassin. E o rodent. Sem eles e a árvore contra nós. Nós não estaríamos vivos agora. Eu disse. Eles não são ruins pessoas só porque eles têm um ruim passado. A vida é... complicado, Drax. As coisas não são simples. Na Catath, foi. Eu tenho uma família que eu cherished e uma certeza sobre a vida que eu não tenho mais. Eu tenho certeza que você vai encontrar novamente. Só dê-la um pouco de tempo. A Cricine terminou abruptamente. Eu fiquei aqui. Eu pensei que estava na Cricine ainda. A Cricine. Você tem tempo para reparar a porta do refrigerador. Pois é. Como agora? No próximo futuro. Eu tenho um arco de arco de cons. Você está certo de estar preocupado sobre o arco de comunicação, rodent. Um cliente potencial pode nos contactar e encontrar o nosso sistema de mensagem não disponível. Eu quero falar com o Groot, vai. Ele deve estar triste. Eu sou Groot. Oh, legal! Você fez uma pequena panela. Eu sou Groot. Você não precisou tirar os cons, você? Eu quero falar com o Groot, cara. Não dá. Eu sou Groot. Estou desesperado sobre o Array também? Eu estou se esquecendo da nossa missão. Parece sequer corrente. Você certeza vai estar ok dentro? Eu não. Eu sou Groot. Eu quero falar contigo, cara. O Groot não quer conversa. Tá. Vou abrir isto aqui de novo, só porque sim. Eu acho que o Coral poderia ter encontrado o que thome do que nós tínhamos te esconder ali. Ah, era pra esconder coisa ali. Ei, grupo! Nice! É aquela da Secnarf 9? Eu acho que ela gosta de água. A gente pode tentar esconder coisa ali, talvez, quando precisar, né? É o status da nave, eu acho. ...e o status da nave, eu acho. Mais lutas! Talvez na próxima vez, nós deveríamos ter um contrato com não lutas envolvidas. O que você seria bom para, então? Dispaticar inimigos não é a minha única habilidade. Como não? O que você encontrou? Aqueles... ...dolls? Sim! Não! Não importa. A Halos Hope está no sistema Teio. As coordenadas estão na sua consola. Ah, é pra gente vir aqui pra fazer a missão, eu acho, mas a gente pode falar com ela, vamos falar com ela. Então, por que você fechou a tela de vista? Nada do seu negócio. Não é, mas não? Parece que você está tentando esconder algo de nós. Sim, eu estou. Eu acho que você está tentando esconder o sistema Teio. Alguma ideia do que está lá? Parece que sua船 está dockada em uma estação NovaCore chamada The Rock. Uau! Eles tem outro nome The Jazz? Eu não acho que isso. Infelizmente, a procedura de docking está automática na estação. Não precisa esperar um rocete para fixar as consolas. É isso que a gente vai falar com ela? Pensei que ia ter uma conversa filosófica. O tempo está ficando fora, Peter. Beleza. A gente pode vir aqui, né? Mas a gente faz isso no próximo episódio. E com isso que vocês gostaram do vídeo, compartilha com alguém que possa gostar também. E se inscreve no canal se estiver gostando para não perder os próximos episódios. Adeus!